Olá, tudo bem pessoal? Então pessoal, hoje vamos fazer uma torta de maçã, tá? Simples e rápida, tá bom? Vamos lá? Então pessoal, vamos começar pelos líquidos, tá? Uma xícara de leite Uma xícara de creme de leite Dois ovos Duas colheres de manteiga, tá? Manteiga não, margarina Manteiga ou margarina de sua preferência, tá? E uma xícara de açúcar, vamos agora para os... é sólido, né? Uma xícara de açúcar Duas xícaras de farinha de creme, tá? Coloca tudo E o fermento Uma colher de sopa de fermento, tá? Aí eu me dou aqui na... Na tampinha mesmo, aqui ó E agora eu vou bater Vou dar uma mexidinha aqui para tirar o... Esse pouquinho que fica na borda aqui Dá mais uma batidinha para... Tá pronta já, tá? Eu já achei Vou botar na forma Vou untar a forma e volto a mostrar Untei a forma Aí já está untada E agora vamos colocar a massa, tá? A massa fica assim mesmo, ó Agora tem o segundo passo agora É a maçã A massa eu deixei ela de molho Na água Eu nem coloquei vinagre nem limão, não Eu vou mostrar aqui para vocês, ó Ela está aqui Não coloquei vinagre nem limão Agora eu vou escorrer ela bem escorridinha E vou colocar ela aqui por cima E aqui eu vou bater no liquidificador Mais uma caixinha de creme de leite Com pôr de canela e açúcar, tá? Então aqui eu já escorri a maçã Tá? Está escorridinha já E agora eu vou misturar aqui Aqui é uma caixinha de creme de leite, tá? Meia xícara de açúcar E canela em pó É, a canela você põe ao seu gosto, né? Ou não põe Quem não gosta não põe, tá? O açúcar A canela eu vou colocar uma colherzinha dessa aqui, ó Faz um pouquinho Quem gosta de mais, põe mais, né? Mistura Até incorporar tá bom, né? Ó Misturou todinho já Agora vamos com a maçã A maçã eu cortei em meia lua Não precisa tirar a casca, tá? Vou arrumando ela aqui E aqui o pessoal tem três maçãs, tá? Eu não falei a quantidade São três Ou depende da quantidade que a pessoa for fazer, né? E aí pessoal Agora eu vou colocar Com mais uma aqui Vou colocar ela nessa vaguinha aqui Aí você vem por cima Ela fica assim mesmo, tá? Agora eu vou colocar no forno Aqui eu já tirei do fogo a torta Ela ficou no forno há 30 minutos, por aí Eu deixei no fogo médio Depois eu aumentei, tá? Aí assim que ela estiver douradinha assim Você pode já tirar do fogo Na espeta com palitinho, tá? Já tá prontinha a nossa torta Então pessoal Aqui eu acabei de tirar do forno, tá? E mostrar pra vocês Bem de pertinho Pra vocês verem como fica, tá? Ó O resultado que fica Aqui eu vou deixar esfriar Depois que ela esfriar Eu vou cortar o pedaço, né? Pra mostrar pra vocês Como a nossa torta ficou, tá? Vamos ver como ficou a torta Primeiro pedaço Sempre não sai inteiro, né? Mas esse aqui quase sai Ó Olha como é que fica, ó Agora eu vou experimentar um pedacinho Boa pessoal, muito bom, viu? Se vocês quiserem jogar Um pouquinho de açúcar Com canela por cima Mais gostosa fica ainda, tá? Então é isso aí pessoal Curta os vídeos aí, tá?